Música Olá amigos do canal, bem vindos de volta! A receita de hoje é um delicioso bolinho de chuva com recheio de banana e chocolate. Vamos aos ingredientes então? Você vai precisar de 4 bananas, eu usei a banana prata, 2 ovos inteiros, 3 quartos de xícara de chá de leite, 1 colher de café de essência de baunilha, você vai usar 1 1⁄2 xícara de açúcar para a massa e 5 colheres de sopa para passar os bolinhos, 100 gramas de moedas ou gotas de chocolate meio amargo, use chocolate nobre, 1 colher de sopa de manteiga derretida, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 1 colher de café de canela em pó, 1 pitada de sal. Aqui eu descasquei as bananas, eu cortei com mais ou menos um dedo de espessura cada fatia e coloquei, tá vendo que eu peguei minha moedinha de chocolate, eu quebrei ela no meio e enfiei cada metade em uma fatia de banana. Agora para a massa nós vamos colocar os dois ovos no bol e sair misturando os ingredientes, temos aqui o ovo, o açúcar, o leite, a essência de baunilha e a manteiga derretida. Eu misturei bem os ingredientes, tá? Os líquidos. E agora eu vou vir com a farinha. Vou trazer a farinha aos poucos e vou mexendo até agregar bem. Eu coloquei a farinha mais ou menos em 3 ou 4 partes. Então você vai colocando aos pouquinhos e mexendo, colocando e mexendo. Finalizo aqui com a pitada de sal e o meu fermento. Sendo que o fermento é o último ingrediente que nós colocamos na massa. Aqui eu já trouxe minhas bananas para o bol e vamos envolvê-los na massa. Lembrando que cada pedacinho de banana é um bolinho que a gente vai fazer. Aqui eu comecei com duas bananas, envolvi a massa e fritei os bolinhos. Logicamente sobrou massa, então em seguida eu vou usar mais bananas até que acabe a massa. Agora vamos fritar os bolinhos. Nosso óleo já está quente, então não deixa aquecer demais, porque senão eles queimam e não fritam por dentro. Aqui cada porção de massa tem um pedaço de banana dentro. Então você vai colocar no óleo com a ajuda de outra colher menor. E conforme for fritando é só virar para ficar por igual. Muito bem, agora que estão todos douradinhos, já estou tirando de dentro do óleo. Vou colocar aqui em papel absorvente. Aqui é só misturar cinco colheres de açúcar com a canela. E temos aqui a misturinha para passar os bolinhos. Olha só essa massa, gente, que delícia. Ela fica fofinha, sequinha e recheada. Fica uma delícia. Vamos ver então se a nossa provadora oficial vai provar? Oi, filha. A mamãe fez o prato novo para o canal. O que a mamãe fez? É um bolinho de churro com banana e chocolate. Isso mesmo. Vamos provar? E aí, gostou? Hum, que bom. Dá tchau para o pessoal do canal. Fala para eles se inscreverem. Tchau. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.